O Converte começou a partir de uma resolução do Conselho de Saúde do DF, a resolução 465, onde foi estabelecido por esse conselho que o governo do Distrito Federal deveria implantar no DF a estratégia de saúde da família. Nós tínhamos uma estrutura toda baseada no modelo tradicional principalmente, então tínhamos lá pediatras, ginecologistas, clínicos e ainda outros especialistas como anestesistas, cirurgiões vasculares, endocrinologistas na atenção primária. Então primeiro nós retiramos esses profissionais subespecialistas da atenção primária e depois nós oferecemos aos especialistas focais, os pediatras, os ginecologistas e os clínicos a possibilidade de participar do processo de conversão por meio de uma capacitação em saúde da família e de um matriciamento interno. Aproximadamente um terço dos médicos inicialmente lotados à atenção primária como clínicos, ginecologistas e pediatras concluíram o processo e se transformaram em médicos de família e comunidade. Com o Converte a gente excluiu esse modelo tradicional e passou a trabalhar toda a unidade no modelo de estratégia de saúde da família. Então a gente teve praticamente um ano efetivamente de transição, mas eu diria que até hoje a gente está em adaptação e em transformação do modelo de atenção. Foi uma mudança radical, assim, ainda estou em fase de adaptação, né, porque é muito tempo trabalhando como clínico e como médico de trabalho e de repente eu ter que atender criança e ter que atender gestante, né, então ainda estou em fase de aprendizado. Nós tivemos um ciclo de aula teóricas bastante resumido, então isso foi um desafio para nós como profissionais que pudemos repor com estudo em casa, através das fontes que nós já tínhamos. Agora o que mais fez falta foi a parte prática, e aí, nesse sentido, porque realmente não tínhamos experiência em examinar gestante, examinar criança, recém-nascido, porque é tudo diferente. Logo no início do processo nós começamos a fazer consultas compartilhadas. O ginecologista participava das minhas consultas de clínica médica e eu participava das consultas dele como ginecologista. Então isso ajudou a sanar essa dificuldade prática que nós não tínhamos. Eu acho que o principal reflexo disso, para o profissional de saúde, é a questão dele se sentir mais resolutivo. Hoje ele consegue resolver mais situações em relação àquele usuário que o procura. E para a população, porque a gente percebe uma qualificação da assistência e a gente consegue resolver a sua demanda dentro da sua comunidade, sem precisar que haja um deslocamento dentro de uma rede, né, que às vezes fica inviável para aquele usuário. Nós saímos de 28% de cobertura de saúde da família em 2015, para agora cerca de 66,6%. A cultura de estatística da família aqui era bastante baixa e esse era o maior desafio. Porque aqui, precisou-se dizer para a população que estatística da família era bom, o que estados que têm maior cobertura ou municípios que têm maior cobertura podem ter maior facilidade por terem um modelo já mais robusto. Uma equipe de saúde da família cobre, aqui no DF, de 2 mil a 4 mil pessoas. Então, cada agente comunitário, pela PNAB, ele deve acompanhar 750 pessoas. Numa equipe de saúde da família, dizer que eu não tenho o total de seis agentes comunitários, ou seja, que eu não tenho o total de agente comunitário para dar conta de todas as micro-áreas, aqueles agentes comunitários que estão ali, eles elegem as famílias mais vulneráveis para fazer esse acompanhamento e esse serviço. Nós temos uma área definida em território que as equipes possam cadastrar seus usuários. Depois do cadastramento de verdade individual desses usuários, nós podemos realmente redefinir territórios, avaliar a necessidade daquela população e avaliar qual a necessidade de ter equipes para aquele território. A presença do profissional que cuida da família como um todo em maior tempo dentro da unidade, facilita esse acesso, facilita o cuidado, melhora essa interação. O profissional consegue entender um pouco mais a necessidade daquele território. que é muito bom, viu? O tratamento do começo ao final pré-natal, não tenho o que falar não. Pelo menos para mim e para minha esposa não teve problema não. Fiz o pré-natal aqui todo dele, acompanhamento todo na minha gravidez e agora a primeira consulta dele com a doutora aqui no postinho de Sobradinho. E eu gosto de conhecer o paciente, de me envolver, de saber como é que ele vive, onde ele mora, como é a família. Isso me atrai, eu gosto disso. A pediatria faz isso naturalmente. Então ficar na medicina de família e comunidade é uma oportunidade de também continuar trabalhando com esse modo de poder acompanhar o paciente. Eu não deixo de atender a clínica médica, não deixo de fazer pré-natal, de ver qualquer queixa ginecológica. Mas quando eu tenho dúvida, quando eu não me sinto segura, a gente aqui dentro consegue interagir e tirar as dúvidas também. O que eu mais vejo hoje em dia é que tem que continuar se investindo principalmente no processo de trabalho das equipes. A equipe como um todo, não só do médico de família, mas a equipe como estratégia de saúde da família tem um processo bem diferente do que era implementado antes. Então eu acho que isso tem que fazer parte de uma educação permanente, não pode ser um processo finalizado. O maior desafio é que nós façamos usuários, gestores e trabalhadores entenderem que é uma mudança de atitude mesmo de prestar saúde. Então nós precisamos que isso seja incorporado na prática dos profissionais, isso seja entendido pelos usuários e conduzido pelos gestores da melhor forma possível, para que nós tenhamos um modelo que realmente atenda as necessidades de saúde da população e possa se comunicar com todos os pontos de atenção, como a atenção primária deve fazer, com todos os níveis de atenção à saúde que nós temos. A atenção primária tem uma expectativa de resolução de 85%. Entre os outros 15%, a literatura mostra que em torno de 6% vai para o hospital, 9% para a atenção secundária e a secundária precisa, além de acolher aquilo que a atenção primária não conseguiu resolver, nesse momento em que a atenção primária vai se fortalecendo, ela precisa matriciar a atenção primária e ajudá-la a resolver mais, para diminuir as filas que vão para a atenção especializada. Manter a resolução lá na atenção primária, ou no máximo chegando ao nível secundário de atenção, é uma forma de organizar o sistema e colocar quem deve ser atendido no local certo para ele ser atendido no momento certo, com o profissional certo. O gasto com saúde pública não para de aumentar, nós temos o envelhecimento da população, nós temos um adensamento tecnológico da saúde, nós temos com frequência crises econômicas que levam as pessoas a demandar mais a saúde pública. Então eu acho que sim, a melhor alocação de recurso público é em atenção primária, é em saúde da família, mas não basta. Eu tenho certeza de que nós precisamos aumentar o financiamento do Sistema Único de Saúde, e isso é papel de todos os gestores em todos os níveis federativos, mas é principalmente hoje o papel da União, do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma redução bastante significativa da participação da União nas despesas da saúde, no financiamento da saúde, isso precisa ser recomposto, nós temos que aumentar o nível de financiamento da saúde em geral, mas principalmente a parcela relacionada à União, porque hoje estados e municípios estão arcando com esse aumento da demanda sozinhos. Música 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 Música